Olá, noveleiros! No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela As Aventuras de Poliana. Vamos lá! Saiba tudo o que vai acontecer nas novelas, bem antes de passar na TV. Entre no YouTube e pesquise novelas e CIA, inscreva-se e você vai ver. As Aventuras de Poliana, capítulo 541, quarta-feira, 10 de junho. Arlete e Gleice dão suporte emocional à Verônica devido à situação com Roger. Walt Disney exige que Roger dê uma parte do dinheiro que roubou da Onze para que ele o ajude a fugir. Eric e Hugo entram de penetra na festa e empurram Esther na piscina. Bento decide sair de casa para morar com Cássio. Ao descobrir, Ruth decide ir atrás do menino. Cláudia tenta convencer Durval a tirar férias com ela. Fernanda diz a Afonso que irá para Paris. Na casa de Branca, Walt Disney se assusta com a chegada da polícia e acaba confirmando as suspeitas contra ele. Se você não quer perder nada sobre a novela, entre em nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Não se esqueça de deixar um like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo.